Um homem aproximou-se de Jesus e disse, Minha filha acaba de morrer, vem, impõe tua mão e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu. Nisso, uma mulher que sofria demorragia veio por trás dele, no meio da multidão, pensando, Se eu conseguir tocar no seu manto, ficarei curada. E ficou. E Jesus, coragem filha, tua fé te salvou. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O pai teve a sua filha de volta e a mulher ouviu dos lábios de Deus, Uma das palavras mais bonitas deste mundo, filha. Pois bem, você também é filho e filha. Esse é o maior presente que recebemos de Deus. Sinta a paternidade divina, pois Deus está sempre com você. E com carinho de pai.